Música 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 Valeu para nós, galera! Obrigado por uma noite incrível! Os aplausos de vocês para os que cumprirem a carreira! Música 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 Tivemos ainda a participação especial do contrabaixo de Arthur Depala Obrigado Arthur, muito carinho de vocês, obrigado a toda a galera que está na Nars, espero que a gente se veja em breve, muito obrigado, demais, valeu, o meu! Obrigado!